F*** these haters, I'll kill them all if I could Ain't scared of none of y'all, so you know I ain't good No, it's been like, hey, my boy's not a level Since that brown is wrong, my way to cut you Can't slow down, it's my deal in my rim So time you wanna scream and got me, can't hear me Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de papapá Segura! Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de papapá Segura! Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso de mais de papapá Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti